E vamos comprar um frigão primeiro, depois da geladeira. Já deixa o like, se inscreve no canal, se você está gostando, comenta aí. E vamos comprar um frigão. E aí meus amores, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo nesse canal. Então se você é novo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Comenta aqui a sua cor preferida. A minha cor é... Qual que é a minha cor preferida? Vamos ver se você sabe. Preto? E a sua cor preferida? Rosa. E a cor? Eu não sabia a sua cor. Você nunca me falou? Já me falou? Então tá, a minha cor é preta, a dela é azul. Agora eu quero saber qual é a sua cor preferida. Comenta aí que eu vou interagir com vocês aí no comentário, dando a meia, comentando e tudo mais. E agora estamos fazendo um almoço daqueles. Acabei de chegar no mercado, comprei carne, porque a carne que a gente ia fazer estragou, gente. Então a gente ficou pra carne, aproveitei, já fiz uma mini comprinha. Comprei nuggets aqui, comprei alface, tomate, porque faz tempo que eles brigam com a gente. Que a gente não come salada, a gente só come batata frita, a gente comprou, fez salada. E quero lá no hoje também fazer beijinho. E a gente vai estrear a panela nova agora. Eu vou estrear porque eu vou fazer essa carne aqui, cara. Comprei esse temperinho aqui, ó, diferenciado também pra ver se é bom. Tempero do chefe. Tem um monte de coisa massa. Pode botar, não pode? Oi? Pode. A gente vai transferir esse óleo aqui pra outra panela. Na verdade, essa panela aí, você sabe que ela frita sem óleo, né? Comprei uma carnezinha aqui pra ensopar. Comprei carne, comprei suco, comprei um pouco ralado, comprei ó, é... Comprei um direito, comprei um bolo, comprei um bolo... Não, por que você tá com desejo comer beijinho? Não, é porque eu queria comer. Não, não. Tem muito tempo que eu não comi um brigadeiro, como eu não comi um toque. Por que se não, não tô? Deixa eu ver se você tá emagrecendo. Vire aí. É, tá emagrecendo. Tentava que tava com a barriguinha de grávida, gente. Meu Deus! Ela tá escudando lixo dentro das calças, gente. É que eu tava brincando, que é triste, que eu tinha... Pegar um... Apagando a toalha. Gente, hoje a gente vai na rua, comprar o furgão. A gente não vai comprar a geladeira. Por enquanto, a gente vai comprar o furgão, né? E depois a gente compra a geladeira. A gente vai ver o furgão assim. Ah, a gente falou que ia comprar o furgão assim, porque ele era caro, né? Mas a gente tá pensando bem assim, que nós temos flãos, né? Flãos, eu não sei se a gente conta pra vocês, não sei... É melhor de não contar por enquanto. Talvez a gente dê um spoiler até o final do vídeo, porque... É, se vocês vão acompanhar depois do vídeo, também a gente dê um spoiler pra vocês, mais ou menos, saber o que a gente tá pensando em fazer. A gente vai preferir não comprar as coisas tão caras. Igual a gente falou no último vídeo, que a gente vai preferir comprar as coisas top. Mas a gente deu uma mudada de ideia, porque aconteceu algumas coisas boas na nossa vida, que a gente tá pensando. Então, por isso, a gente vai preferir comprar as coisas mais baratas. Boa, porém barata. Já comprou o furgão de mais barato que a gente achar. É. De quatro ou cinco bocas. Quatro bocas tá ótimo. E, gente, vocês perceberam alguma coisa diferente aqui em casa? Olha, trocamos tudo de lugar. Caroline deu a ideia de trocar, trocando. Dê as suas considerações. Quanto top, não. Eu tô indo a colgar de novo não. Por que você preferiu assim, amor? Ficou maior, tudo. Ó, a gente botou pra lá. Papá. Aqui eu tô. É frio. Saladinha. Saladinha. Um telefone. Meu telefone. E, gente, não esquece que dia primeiro lançamento da nossa loja. Link aqui na descrição, site na descrição. A gente já vai começar a postar lá os modelos que vai tá na loja. Espero que vocês correm lá pra comprar, porque a primeira semana vai tá com preço de pré-venda. Então vai tá tudo baratinho. Então compra. É nóis. O inglês do Robert é inglês nativo. Então é muito mais difícil mesmo. Tem professor de inglês que vem aqui pros Estados Unidos e não consegue falar. É muito normal isso acontecer. Porque é diferente. Tem um monte de gíria, tem dias de diferente de falar. Fica complicado. É difícil. Por isso que tem que vir aqui, passar um tempinho pra você matar de vez o inglês. Entendeu? Eu entendi muito bem. Ela interessa. Vamos bater um pouquinho de perna. Vamos bater um pouquinho de perna. Uma goloja. A gente não ia ir agora, né? Tinha mais tarde. Pô, a gente tem que editar vídeo. Então a galera agora, lá na rua. Decidi, né? O que a gente vai fazer da vida. Porque a vida é única. E vamos comprar um figão primeiro e depois na geladeira. Já deixa o like, escreve no canal. Se você tá gostando, comenta aí. E vamos comprar um figão. No facado, no colistrão. E aí, gente? Chegamos agora aqui no shopping. Isso aqui é shopping. O centro lá não é shopping, não. Chegamos aqui. Aqui tem mais loja do que no verdadeiro shopping. É. Aqui é o shopping. O centro lá não é shopping, não. É muito mais bonito, né? É top. Gente. Comprou o fogão? Compramos. Hum, colcheirão. Hum, qual é, amor? Quer mostrar já? Não sei. Esse aqui, ó. Gente, a gente comprou o fogão. Ele é muito bonitinho. Sério, né, amor? Compramos, gente. Aqui a gente ia pagar R$2.000,00. E a gente procurou e pagou mais barato. E é bonito demais. E ele é pretinho, gente. Sério, ele é muito lindo. Vai demorar um pouquinho pra chegar. Um 5, 4 dias. Mas quando chegar a gente mostra pra vocês. E a geladeira, a gente vai comprar depois. Porque a geladeira tá muito cara, gente. Quero. Nossa, tira a capa quietinha e acabei que tá linda. Acabamos de chegar em casa. Compramos o fogão. Mas só eu falei pra vocês, né? Falta geladeira ainda. Mais caro. Paguei R$21,00 no bomboleto, não. É, né? Pra causa da vida, mas tá bom. Agora eu vou lavar a louça, né? E é isso. O Zé que tava com desejo de tomar o Coca-Cola. Fuda eu! E agora eu vou trabalhar. Agora a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho. E pra quem não sabe, né? A gente trabalha aqui, ó. Na nossa casa. E tudo que você vê a gente gastando, dinheiro e tudo mais. É porque a gente trabalha muito. A gente não filma pra vocês, mas a gente trabalha muito. Em casa. E se você que também quiser trabalhar assim como a gente, em casa. Eu vou deixar aí um curso que a gente fez. Pra gente aprender a trabalhar em casa e ganhar muito dinheiro. E recuperar o dinheiro desse curso aí. Que você vai pagar aí R$150,00, R$147,00. Você recupera em uma semana de trabalho. Entendeu? Então vale muito a pena investir nesse curso. Então eu vou deixar aqui na descrição esse curso que a gente fez. E agora a gente vai trabalhar pra poder comprar a nossa geladeira. Já sentou lá, já sentou ela. Boa sorte, gata. Obrigada, gata. Então, quer trabalho melhor do que esse? Em casa, que nem ela. Comendo chocolate e ganhando dinheiro. Então, a gente tá aqui a noite agora fazendo uma janta. Na tarde eu não fizemos nada. Eu fiquei vendo uns vídeos ali na TV. Depois fui pro estudo lá da igreja. E agora estamos aqui fazendo uma janta. E agora sim, deixamos a saladinha de lado pra comer a batata. Que era lá e postou vídeo, gente. Então vai lá no canal dela que tá tendo vídeo lá direto agora. E eu tô vendo esses vídeos aqui na internet. Tchau. E vocês? O que vocês assistem no YouTube? Queria até dar uma dica pra vocês. É muito legal você assistir vídeos engraçados, vídeos de comédia. Pra rir, pra descontrair, de entretenimento. Mas é interessante pro seu crescimento assistir vídeos que vai te ajudar, que vai te acrescentar em alguma coisa pro seu futuro, entendeu? Por isso que agora a gente sempre assiste vídeos de economia, de como ganhar dinheiro, de empreendimento e tudo mais. Isso tem ajudado muito a gente. Por isso que quando a gente divulga alguma coisa pra ganhar dinheiro, pra vocês ganharem dinheiro, a minoria das pessoas fala. Ah, eu fiz o curso, mas e agora? Tá, você fez o curso, agora eu que te pergunto. E agora? Você vai começar ou você vai... Você pode ter o melhor conhecimento do mundo, pode ter estudado, estudado engenharia e estudado medicina. Mas sabe o que você é? Nada. Porque você só é alguma coisa depois que você pratica aquilo que você aprendeu. Então não adianta nada você ler um livro de economia, ler um livro de como ganhar dinheiro e não praticar. Se você não praticar, você continua sendo nada. Então você não é ninguém se você não pratica o que você aprende ou o que você sabe. Pense nisso. Essa foi a reflexão da noite. E sigam pessoas também que te acrescentam na sua vida. Tem muitas pessoas que seguem várias blogueirinhas, várias pessoas que tipo... Que só faz você ter inveja, faz você querer ter a vida que ela tem, mas isso não te edifica nada. Isso só te coloca pra baixo. A não ser que você use a vida dela, uma vida boa, pra você ter forças, pra você também ter uma vida igual a dela ou melhor que a dela, entendeu? Aí sim. Mas se isso te dá inveja e te coloca pra baixo, para de seguir pessoas assim. A verdade eu vou contar pra minhas amigas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Deixa o like. Então, só acompanhar os próximos vídeos aí durante a semana que a gente vai estar falando mais coisas sobre o que comprar e o que a gente vai fazer e tudo mais. E, gente, lembrando, no vídeo passado, nós falamos que o fogão que a gente tinha gostado era caro. Sim, o fogão que a gente tinha gostado da outra vez foi R$1500, quase R$2000, em algumas lojas. Porém, decidimos não comprar ele, porque nós estamos com um plano pro futuro. E aí temos que economizar, porque requer dinheiro. Então, a gente comprou o fogão bonitinho e mais barato. E eu falei que ia dar spoiler, né? Eu dei nesse vídeo spoiler, então quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. É aqui, dividi pra vocês. É, eu dei um spoiler aí do que é esse projeto aí que a gente tá pensando. É, não sei. É, isso aí, chega, acabou. Vamos comentar aí o que vocês acham que a gente tá pensando fazer aí, já se Deus quiser, no começo do ano que vem, né? É, porque eu falei final do ano, mas final do ano não. Não dá não, né, meu final do ano. Final do ano tá muito ruim. Final do ano, amor de Deus, se Deus fala, quem sabe, Deus nos abençoe e mês que vem já tá, quem sabe. Se você gostou desse like, inscreve no canal, comenta, compartilha. Nossa, o Instagram tá partindo bem aqui embaixo, né, amor? Segue lá no Instagram, que a gente tá postando vídeo todo dia aqui. Porém, lá sai tudo ao vivo. É, tem várias novidades na hora, instantânea. Então, vai lá. É, nós... Não esquece de passar aí na descrição aí que tem vários links virados pra vocês. Tudo que a gente falou aqui no vídeo. É... O que a gente faz e tudo mais. Da loja também tá aí. Dia 1º vai... Tá chegando. Vai lançar a loja aí. Um beijo. Um beijo. Tentei poupou. Tentei poupou. Beijo. Fui. Ai... Não vou... 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 Hum? Não vou dormir. Não vou ser, né, porque... Eu vou ter que trabalhar. Amor. Dá no fundo. Macaquinha. Não vou...